Gente, a paz do Senhor, sei que eu tô um pouquinho sumidinha daqui, mas vou já explicar pra vocês. Essa semana foi muito corrida, porque como vocês sabem, eu estou de mudança, se Deus quiser, e o lugar que eu vou mudar não tem correio. Então, eu precisava agilizar tudo que eu tinha pra entregar, né, durante essa semana, que vai ficar um pouquinho mais difícil de eu conseguir colocar as coisas no correio. Então, agilizei todas as encomendas, foi muita coisa, glórias a Deus. Deus me deu bastante serviço nesses últimos dias, o que manteve meu tempo bem ocupado. Então, você já sabe todo o processo, fiz as minhas túnicas, embalei tudinho, bonitinho, pra glória do nome do Senhor Jesus. E aí, ali, preenchi a fichinha das clientes, e também, por final, fiz a contagem logo após envio pro correio, pra glória de Deus. Gente, tinha muita coisa, dá pra ver aí, né, muita coisa mesmo pra poder entregar. Mas eu consegui desenrolar, ficou faltando apenas uma cliente que tá esperando um produto chegar. E é isso.